Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog e a gente tá indo no pet shop, vamos lá comprar um brinquedinho novo pra essas meninas e esse pet shop ele é novo aqui na cidade, ele tá sendo inaugurado hoje e a gente foi convidado pra ir lá conhecer essa loja nova e a gente vai lá, vamos com a gente? Bom, então como eu disse, tá inaugurando hoje um pet shop aqui em Ribeirão e eles mandaram pra gente essa caixa linda que eu já abri inclusive fiz uns stories lá no nosso Instagram, quem segue a gente lá deve ter visto mas eu coloquei ela aqui de novo aqui pra mostrar pra vocês aqui do canal no YouTube a caixa linda que a gente recebeu, então vamos mostrar o que que veio aqui dentro é uma caixa convite, né, convidando a gente pra ir nessa inauguração eles mandaram alguns mimos aqui pra gente calma Jo, pera, não vai estragar a caixa, porque até a caixa é um presente porque uma caixa super bacana, dá pra guardar um monte de laço então, a inauguração hoje dia 15 do 5, o dia que a gente vai postando esse vídeo, né, já vai ter passado essa data então aqui dentro dessa caixa veio alguns presentinhos, veio um brinquedo você quer o brinquedo, Jo? veio o bifinho dá licença, Jojo, e veio pra mim, olha só que legal um creme de avelã da Companhag já tô doida pra experimentar e uma cartinha também falando sobre esse pet shop, que é a Pop Pet Center rede Pop Pet Center, que é uma franquia lá de Goiânia, e eles estão abrindo uma loja, uma unidade aqui em Ribeirão Preto e a gente tá indo lá agora o que você tá fazendo dentro da caixa, Jo? meu Deus vão escolher um look pra vocês? eu já escolhi, ó vamos mostrar o look que a mamãe escolheu pra vocês? pra gente passear? quem quer passear? vocês estão muito longe, eu não consigo filmar as duas quer passear, Jojo? quer passear, cheirinho? o banhão dessa caixa vai virar a caixa de laço a gente vai passear, bebê tá moinho já tá moinho o que você quer? você quer passear? o que você quer, se rir? você quer passear? lindezas aproveitar que o tempo tá bem fresquinho colocar uma roupinha nelas e eu escolhi um look bem moderninho pras duas aqui pra Jojo esse casaquinho jeans aqui essa roupinha jeans com capuz olha que coisa mais fofa e aqui atrás é de unicórnio com lacinho de unicórnio pra vocês, Jojo pra Cher eu escolhi esse vestidinho bem moderninho que é de camisetinha cintinho dourado sainha com detalhezinho de coração e um mega lação então vamos aprontar elas e ir lá conhecer o novo pet shop da cidade que é a PEC Pop Pet Center POP Pet Center prontinhas olha que coisa mais linda essas meninas deixa eu mostrar o look ah, mas estão muito fashion estão muito fome então vamos passear meninas estão muito lindas tchau Tchau. 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 Muita coisa legal por aqui, caminhas e olha só os famosos carrinhos. Pode. Tchau. Essas folgadas adoro, Karina. Principalmente a xerri. Olha lá. A gente vai receber vocês aqui. A nossa sala de estética ainda falta a banheira que a gente vai colocar de um furô. Ah, que legal. Então são várias coisinhas que a gente vai fazer para atender melhor os seus filhotes. A gente vai receber o outro vídeo. A gente vai receber o outro vídeo. A gente vai receber o outro vídeo. É tipo a dele com um andar a mais. A gente vai receber o outro vídeo. A gente vai receber o outro vídeo. Olha, uma bonitinha para o outro. É difícil até escolher. Vamos escolher um brinquedinho para a xerri e para a xerri. Olha, o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer, o relationship to korina. Mas transformation, fica todo ins 可以 loc 320. O que você quer ir para a xerri e para a xerri. O que você quer ir para a xerri e para todas a xerri. A gente vai receber o outro vídeo. O que você quer ir para a xerri e para a xerri,uthu e para a xerri. Dicar por aí? E a b lazom käytallah? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Olha aqui! Bom, chegamos então Lá do pet shop Comprei algumas coisinhas lá Ganhamos Algumas brindes Vamos mostrar, pessoal? O que a gente comprou O que a gente ganhou Comprei brinquedo pra Jojo E ela já estragou o brinquedo lá mesmo Deixa eu mostrar pro pessoal Então eu comprei esse porquinho, ó Todo babado, todo sujo Porque ela tava brincando com ele lá Comprei um bifinho Calma, Jo Eu comprei esse biscoitinho aqui, ó Que eu tinha comprado pra elas uma vez E elas amaram Eu comprei de novo, então Lá nesse pet shop Eu comprei um brinquedinho pra Cherie Só que a Marjou não pode ver O que quer pegar Esse é da Cherie, Jojo Esse aqui é da Cherie Olha que dó Pega o seu Esse é da Cherie Tá bom? O seu é o porquinho, ó Olha lá o seu poico Não, o pirulito é pequenininho, ó É pra Cher É, vamos ver se a Jojo Vai deixar sobrar o brinquedinho Pra Cherie Pegou seu brinquedo, Cherie Você quer o porquinho? A mamãe vai te dar um bicoito Tá bom? Eu te dou um bicoito Ai, que lindo Ah, que carinhoso Ganharam essa bolinha aqui Na verdade, elas ganharam duas bolinhas Deve ter caído, mano Você viu a bolinha? Ó Bolinha Ai, sushi Ganharam cata caca Legal E aquela escovinha de dente De colocar no dedo Olha que bacana Pra escovar o dentinho delas Muito legal Muito legal Gostaram desse presente? A boca suja de biscoito E essa boca suja de bicoito? Oh meu Deus Princesa de mamãe Vocês querem mais biscoito? Quer bicoito? Vocês gostaram do biscoitinho aqui? Você quer? Quer, Juju? Então vamos dar tchau pro pessoal? Agora a gente aí Pessoal, esse então foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do nosso passeio no Pet Shop Um beijo E até a próxima Dá tchau, Juju Tchau Vai se recomendo biscoitinho Tchau 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 Tchau